Bem-vindo a mais um Marca Registada. Uma campanha que deveria ser de amor gerou insatisfação e até alguma raiva à marca Cacharel. A história tinha tudo para cativar o coração dos consumidores, mas no final obrigou a empresa a ativar o seu plano de emergência tudo porque depois do jovem Ricardo Soares, de 24 anos, ter procurado incansavelmente por Diana, uma jovem que conheceu no dia da manifestação em Lisboa e da qual pouco sabia. Depois de um pedido de ajuda nos meios de comunicação e do Facebook, depois de muitos likes e de um inteiro movimento, acabou por desvendar que afinal tudo não passava de uma campanha publicitária. E o consumidores não gostou. Professores, Pedro Dionísio, muito obrigada por estar aqui. Esta foi uma má opção ou foi uma opção que correu mal? Como é que lhe podemos chamar? Pessoalmente acho que foi uma má opção. Para já foi uma opção muito pouco usual, pelo menos de uma marca como a Cacharel, não é? Bem, naturalmente que é uma opção que provocou um grande buzz à volta da marca, aumentou a notoriedade, mas tocou ali a zona do risco que teve a ver aqui com os sentimentos das pessoas e sentimentos esses que inclusive têm aqui uma mistura. A mistura do facto do dia 15 ser um dia particularmente imitivo, que as pessoas foram à manifestação e, portanto, envolveram-se e, portanto, há aqui uma componente de emoção. Depois há outra componente de emoção que tem a ver com a história de amor. Ou seja, temos aqui uma emoção ao quadrado resultante de uma manifestação de caráter político e de uma relação emocional romântica que as pessoas acreditaram e gostariam, se calhar, algumas de ter vivido. E, portanto, muitas envolveram-se, desde a história dos likes, até terem trocado mensagens sobre isso, até terem colaborado a tentar encontrar quem é que seria a Diana, enviar uns para os outros a quem é que seria a Diana. Bem, e depois, quando sabem qual é o desfecho e qual é a realidade, sentem-se numa forma de fraudadas. O Facebook ficou inundado, como há os comentários, não é? Percebo a ideia. A ideia é, digamos, um bocadinho a brincar com esta situação, mas... Não correu bem. Mas isto é difícil, às vezes, definir exatamente até onde é que vai a fronteira, onde é que podemos brincar e onde é que não podemos. Mas é que estamos aqui a falar de uma coisa que correu efetivamente mal ou de uma coisa que não deveria ter sido feita assim, não é? Se calhar o professor, como professor diz que é melhor que ninguém, poderá explicar um bocadinho de que tipo... Estamos a falar aqui de uma tendência de Marte. Há aqui uma tendência geral de Marte que tem a ver com as chamadas trust brands, ou seja, as marcas que nós podíamos confiar. E há uma outra tendência que tem a ver com aquilo que podemos designar storytelling, de contar uma história. As marcas mais relevantes são aquelas que têm uma história para contar. E esta questão da história para contar é uma questão fundamental. E, portanto, se nós pensarmos em marcas como a Nestlé, que tem uma história para contar à volta de um ninho de proteção, se nós pensarmos em marcas como o Monte Pio, que tem aqui um Pelicano, que também tem aqui uma história para contar, portanto, há aqui um conjunto de marcas que têm histórias para contar. E é isso que as empresas querem. Querem ter marcas que tenham histórias para contar, que sejam relevantes. E que apelem à emoção, não é? E que apelem à emoção. Exatamente. Esta é a situação ideal. Então agora pode dizer, então, mas você está a dizer que por um lado é a situação ideal e por outro lado... Agora, estas histórias não podem, não podem pôr também em causa a outra corte. Que é ser uma marca confiável, ou seja, ser uma marca honesta, confiável, em relação a esta história. E, portanto, a história deixou de ser confiável porque as pessoas pensaram que era uma determinada situação e depois acabou por ser outra. E, portanto, foi isso que provocou a reação dos consumidores. Portanto, duas tendências. Tendência storytelling, fundamental, porque é isso que nós nos lembramos, é com isso que nós criamos a relação com as marcas. E eu percebo que contar essa história faz todo o sentido. Outro aspecto é que, ao contar essa história, eu não posso pôr em risco ser uma marca confiável. Por outro lado, temos aqui uma estratégia que não se adequou muito à marca de que estamos a falar, não é? Estamos a falar de uma marca que normalmente recorre a anúncios publicitários mais sofisticados, digamos assim, e fez aqui uma coisa completamente fora do habitual. É verdade que Cacharel normalmente, de forma geral, as marcas de perfume, mas, nomeadamente, Cacharel também pensa que está no mesmo universo, não é uma marca provocatória desta forma e disruptiva. Se já estivéssemos a falar aqui de uma cava em plane, por exemplo, estaríamos num nível diferente, não é? Mas, de facto, esta marca não nos habituou muito a este tipo de comunicação, não é? O que é que esta marca deve fazer agora, professores? A marca já ativou o seu plano de emergência, mas ainda não fez nenhum comunicado, não fez nada no Facebook. Já sabemos que estas coisas do Facebook, quando correm mal, é muito complicado de gerir. O que é que se deve fazer agora? Qual é a solução? Há aqui duas hipóteses. Uma é não falar no assunto e deixar passar e esquecer. Enfim, as coisas depois também valem o que valem em determinado momento. A outra solução é assumir que aquilo que pretendia fazer não seria chocar as pessoas e, relativamente àquelas que o fez, apresentar as suas desculpas face a isso. Penso que será a opção mais correta, porque foi interpretada de forma incorreta. E eu penso que quando as pessoas e as próprias marcas que são vistas à altura como pessoas tomam uma atitude de alguma humildade e de dar a cara neste sentido, do outro lado, os portugueses têm tendência a aceitar. Agora, há aqui dois caminhos. Estamos a falar também de uma marca internacional. Não sei qual foi a orientação internacional em relação a esta situação. Vamos esperar para ver qual das duas opções a marca vai seguir. Vamos ver. Certamente que os responsáveis de marketing da marca não quereriam uma situação negativa. e, portanto, vão também pensar qual é a melhor opção. Vamos então para o próximo tema. De acordo com os dados da Operação Censur-Génior da GNR, em Portugal vivem sozinhos ou isolados cerca de 23 mil idosos. Despertar-se consciências para o isolamento e solidão dos idosos que vivem longe da família foi o principal objetivo da campanha da Caritas no âmbito do ano europeu do envelhecimento ativo e solidariedade entre gerações. Veja o vídeo. O que é o vídeo? O que é o vídeo? O que é o vídeo? Professores, é uma boa campanha esta? Penso que é uma excelente campanha. Aliás, eu ainda há dois meses tive a oportunidade de fazer um seminário sobre marca para a Cáritas e a Cáritas mostra desde há algum tempo uma preocupação em utilizar também o marketing ao serviço das suas causas e neste caso acho que é uma causa claramente relevante e que este tipo de campanhas podem ajudar a despertar consciências, a despertar gerações mais novas para o isolamento das outras gerações. Até porque mais cedo ou mais tarde todos nós acabamos por envelhecer e acabar por lá chegar e portanto esta campanha é exatamente isso, as gerações mais novas na sociedade atual estão muitas vezes afastadas das mais velhas. As mais velhas aquilo que estão à espera é que haja um dia que lhe vão bater à porta e que vão visitar e que lhes deem atenção e que lhes deem carinho. Esta campanha tem sido uma campanha muito partilhada no Facebook, sobretudo até porque o modo apela aqui aos netos, já visitaste os teus avós hoje. Este tipo de campanhas têm uma dupla importância, até porque alerta aqui, é um despertar de consciências e é também uma mensagem da Caritas, é fácil atingir este objetivo quando se faz uma campanha destas? Ou por outro lado é mais difícil precisamente porque o que estamos a falar é um tema sensível? Penso que é fácil chegar às pessoas, não é fácil às vezes mudar comportamentos, porque uma coisa é nós lembrarmos a coisa é fazermos e esta alteração de comportamentos muitas vezes não é fácil. Penso que esta campanha eu entendo como uma primeira sensibilização e numa lógica de continuação por vezes é preciso ajudarmos as pessoas a criar rotinas para terem tempo e para não se esquecerem de fazer isto. porque as pessoas não se esquecem de ir às compras ou ao supermercado, não se esquecem se calhar de ir almoçar ou jantar fora, não se esquecem os mais jovens de sair à noite ou de irem ao futebol ou de irem aqui e ali e muitas vezes esta questão da geração dos avós acaba por ficarem em última prioridade e esquecidas. Portanto, considero que a publicidade tem aqui um papel fundamental por chegar a muita gente, a componente digital também, até porque permite, sem custos de reprodução, passar a mensagem a outras pessoas e acho que é necessário continuar. No momento de crise como este as pessoas estão mais recetivas a publicidades mais sentimentalistas como estas? Eu acho que estão mais suscetíveis, muitas vezes, a questões de valores, porque perceberam que os recursos são limitados e, portanto, acabam por dar mais valor às relações, por exemplo, interpessoais. Professores, muito obrigada pelas suas explicações em mais um Marca Registada. Ficamos agora com a rúbrica Speed Reading, da jornalista Alexandra Ferreira. Em poucos minutos, damos-lhe a conhecer dez dos incontornaveis livros do Marting Internacional com a ajuda dos alunos do Lisbon MBA. Fica hoje com a obra The Art of Sale. Pedro, The Art of Sale, como é que este livro te ensinou a repensar a atividade comercial? O Art of Sale é muito interessante porque o escritor do livro pega e vai percorrer o mundo à procura de bons exemplos daquilo que faz um bom vendedor. E o livro é um conjunto de histórias, de diversas histórias, em diversas situações, que quem tiver a sorte de conseguir ler todo o livro, tira com certeza uma excelente conclusão de como fazer. E quais é que puxaram mais por ti? Quais é que te ficaram na memória dessas histórias? Há a história do vendedor de bujigangas em Marrocos, que é extraordinária, que o vendedor consegue fazer uma análise excelente das pessoas que entram na loja, daquilo que elas querem e encontrar precisamente aquela peça de que eles vêm à procura. É ouvir o cliente? É principalmente ouvir o cliente. Um bom vendedor é um bom ouvinte. Por isso se diz que nós temos uma boca e duas orelhas. É comum, mas é verdade. O bom vendedor tem mesmo que ser um bom ouvinte. E o que é que tu retiraste deste livro? De que forma é que um livro como The Art of Sale mudou a forma como tu leves o teu trabalho, que está justamente muito relacionado com uma atividade comercial forte? Sim. As empresas que têm uma força de vendas ou todo um enquadramento para uma força de vendas, geralmente procuram outro tipo de livros. Procuram livros que têm um tipo de formulário, não fórmula mágica, mas que têm... Uma receita. Uma receita, uma sequência de eventos que é necessário gerar para conseguir lá chegar. Uma coisa muito a engenheiro. Uma coisa um bocadinho a engenharia, sim. Este livro é diferente. Este livro, o autor tenta, através de episódios muito comuns, de coisas que nos são muito próximas, mostrar todas aquelas pequenas coisas que têm talvez um pouco mais a ver até com a empatia das pessoas, que tornam a pessoa um bom vendedor. É possível ser-se um bom vendedor sem ser uma pessoa empática? Não é fácil. Não é fácil. O ser empático ajuda muito na comunicação com as pessoas. E para ser um bom vendedor, claro, é preciso ser um bom comunicador. Principalmente é preciso ouvir. É preciso ouvir muito bem e estar atento àquilo que o consumidor quer. Dentro da tua empresa, este livro não mudou só a tua forma de olhar para o negócio? Não, não. Este livro passou a ser leitura obrigatória a todas as pessoas que lidam com a parte comercial. E como foi há pouco tempo, vamos esperar os resultados para o próximo ano. Vamos, com certeza. Pedro, muito obrigada. Obrigado.